É difícil sair com esse carro. O porchão é foda para sair cara, é difícil. Eu sou muito lento para sair com ele cara, você que está atrás né. Então vamos, só vamos. Dá medo por causa que ele estoura o motor né, aí se a gente não força o bagulho é foda. Aqui passa tudo já. 320 reais e a gente vai custar aquele cara, tá louco. Bateu de novo. Foi foda, esses caras não sabem para onde vai mano. Estou buscando, foi em 15º. Ah, o cara bateu em mim. Nossa, quase o cara que eu rodei. O cara está doido. Festa com o primeiro, vamos que vamos, isso é louco, igual na chupeta. Meu velho é louco. Nossa, anda muito. Na moral, 340 maluco. Isso é louco, mano. O que que é isso mano? Até eu assustei agora, que foi o máximo. Vai explodir o motor daqui a pouco, que o carro explode rápido. Cheguei no Porsche, cheguei no Porsche agora. Nossa, estou só forte aqui, estou louco aqui agora. Estou no meio dos botes aqui, você é doido mano. Nossa, essa terceira, o cara está do meu lado, que porra é essa? Eu vou passar agora, ele vai prear. Passei, primeiro. Aí sim. Nossa, minha volta foi 44 segundos, ponto 2, cara. Foi rápido. E sim também, esse setup que você montou foi foda, você é doido. Top em. Já era, acabou. Bandeirada, é nóis. Boa. Tá bom. Boa. Tá bom. Essa corrida ficou boa mano, ficou boa. Ficou boa fi, nossa senhora. Né? Quer fazer outro ou outro lugar, sei lá. Rápido assim de 2 minutos, de 2 voltas, sei lá. Moro.